Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camelicada, eu sou educadora física daqui de Curitiba. Por aqui as academias saem fechadas e a pedido da Top View eu planejei um treino de 30 a 40 minutos pra vocês sem o uso de qualquer material pra que encaixe na rotina de vocês. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!